Birran, boa noite, boa noite Birran. O que acha do Haddad ter indicado o Gabriel, indicar o Gabriel Galípolo para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central? Então, eu não vejo muita relevância, a gente sabia que a gente tinha ali na fila dois diretores que devem estar saindo, eles saem escalonados justamente para ir alterando aos poucos, mas dois diretores já estavam na fila para sair. Porque você tem ali um conselho de definição de juros que não é composto de uma pessoa só, então ele é um de nove, se não me engano, ou um de oito, alguma coisa assim, está na tomada de decisão da taxa de juros. O corpo da diretoria parece muito conciso, muito casado na mesma direção, então acho que ele vai fazer pouca diferença efetiva em fazer alguma mudança muito grande, alterar alguma coisa muito grande. Eu acho que é mais do que natural que a gente tenha o início da substituição de nomes ali pelos escolhidos por esse governo. Acho que é menos drástico do que uma tentativa mais de alguém fora da casinha, mas não acho que vai fazer uma grande diferença nesse momento. Ali começa a ter mais diferença, agora a gente começa a acumular mais indicados. Isso vai levar um tempo para acontecer. Mais importante do que isso, quando eu penso arrefecimento da inflação que tem vindo devagar, mas tem vindo consistentemente, quando eu penso o cenário ali cada vez mais empurrando na direção de possivelmente a gente começar a ver uma redução de juros através do arrefecimento da inflação, é bem possível que a hora que eles tenham força suficiente para tomar um direcionamento mais agressivo no processo decisório do Banco Central, a gente já tem um cenário mais favorável de modo que a queda dos juros seja algo natural e não algo forçado por eles contra o que a teoria econômica prega. Então, até o momento, zero de relevância nesse ponto. Então, é algo que tinha que ser feito, foi trocado, não vejo muita mudança acontecendo não. Tá? Tchau, tchau.